O empresário de Curitiba fez um desabafo a nossa equipe, que não aguenta mais trabalhar em meio a tanta violência. É bem forte, viu gente? A loja que ele tem no centro foi assaltada cinco vezes só esse ano. E a última invasão dos marginais foi nesta madrugada. A primeira impressão é de abandono. Mas na verdade, os papéis jogados no chão, os móveis desmontados e toda a bagunça foi o resultado de um assalto nesta oficina automotiva de alto padrão. Os marginais levaram tudo o que viram pela frente, até as panelas, a comida e as torneiras da pia. O assalto aconteceu por volta das duas horas da madrugada de sábado. Os marginais arrebentaram a porta nos fundos da loja e ficaram aqui, vasculhando todas as coisas, todas as gavetas, todos os armários. A ação durou aproximadamente duas horas. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Esse foi o quinto em dois meses. A empresa funciona no centro de Curitiba há mais de 24 anos. Cada chavinha de fenda foi um suor. Ninguém me deu essa chave de fenda. Então, representou... Alguma coisa. Foi lutada para conseguir isso.